E aí galera da Integra TV, sou o Fábio Giga, vou mostrar um pouco do meu dia a dia aí. Logo cedo eu já levar a cachorrada na rua, fazer suas necessidades, leve sempre o seu saquinho. Ande sempre com a sua sacolinha, fazer a sua parte, nunca deixe o deserto do seu cachorro na rua, que isso é muito feio, então tem que exercer sua cidadania. Ovos graúdos, 10 reais, 30 ovos. Daqui a pouco a gente já vai lá pegar. Eu já fiz um cardzinho já. Olha quem tá aí já. Por favor Matheus, grave, porque eu já acordo assim, já acordo desse jeito, com a mão na... Lavou só porque tá filmando hoje, né? Sempre. Aham. Você cozinha, eu lavo. Ó gente. Bom galera, vou fazer minha primeira refeição agora. A minha querida esposa vai estar preparando, porque eu sou uma negação na cozinha. A minha mulher faz pra mim. Minha primeira refeição basicamente é aveia e ovo, né? Acho que 90% dos bodybuilders comem de manhã aveia e ovo. Só que, cara, muitos anos, muitos anos fazendo dieta, chega uma hora que enjoa, né? Todas as formas. Porque você faz um mingau, faz ovo mexido, ou você faz uma panqueca, chega uma hora que você não aguenta mais. Então a gente tem que estar sempre inventando coisas novas. Então eu falei com o meu coach, com o Emanuel, e eu falei pra ele fazer uma forma diferente. Então na verdade a gente vai fazer uma farofa. É um mexidão. A gente coloca o ovo, aveia, aí coloca um pouquinho de bacon, cebola e faz uma farofa salgada. Então eu vou estar comendo os mesmos macronutrientes, só que de uma forma diferente. Principalmente de uma forma salgada, que eu gosto de pôr da banha e comer alguma coisa salgada. Tá tudo dentro do meu plano, né? Alimentar, feito por meu coach. Conversando com ele, planejou. A gente tem que sempre mudar uma mudadinha, né? Basicamente os ingredientes não mudam, o que muda é a forma de preparo. Tanto tempo comendo a mesma coisa, chega uma hora que dá uma empapuçada. Então a gente dá uma inventada aí pra continuar, não sairmos da dieta. E aqui é o bacon dele, que eu já pesei 50 gramas. Essa parte aqui eu uso um pouco a mais do tipo. Aí vai só a parte com carne. De tempero, gente, a gente nunca foi neurado com esse negócio de sal, assim. Só controla mesmo em finalização. Então é o tempero pronto mesmo. Só alho e sal. Aí eu coloco só um pouquinho mesmo. E agora a gente vai apresentar aqui 10 ovos. Tô esperando agora, tá vendo? Já tá soltinho, mas deixando o ovo secar bem. Porque se a gente jogar a veia aqui agora, fica muito empaçocado, sabe? Tem que deixar o ovo seco, fica bem sequinho. Pra ficar tipo uma farofinha mesmo. Uma coisa mais soltinha. Que aí fica mais gostoso. Mas basicamente, tá quase pronto. E agora vamos colocar a veia, que eu já medi aqui. Vai dar, só a gente tem que colocar 60 gramas. Que é a quantidade da dieta dele. Aí eu já desligo o fogo. E é só misturar. É muito gostoso, gente. Nem parece que é a veia. Parece que é farofa normal. Essa é a primeira parte do café da manhã dele. Que ainda tem um iogurte e um shake de ueco. Bom, galera. Pra complementar a refeição, eu gosto de usar de manhã a carnibol. A proteína da carne. Ela é zero lactose também, pra quem tem algum problema. Pra refeição da manhã, pra mim, é excelente. Colocar aqui 4 doses, é... 130 quilos não é fácil não. Haja proteína. Bom, galera. Vocês viram aí um pouquinho da minha rotina. De manhã eu acordo, minhas refeições. Contar um pouco pra vocês a história de como eu cheguei até aqui. Graças a Deus, hoje eu tenho suporte da maior empresa de implementação no mercado. Além de outras empresas. Hoje eu consigo viver do esporte. Mas não foi fácil chegar até aqui. Eu demorei bastante pra conseguir chegar nesse patamar que eu tenho hoje. Um pouco mais confortável. de conseguir ter o meu dia projetado pra isso, né? Tudo planejado pro meu treino, pra minha dieta. É... Não é fácil, né? Chegar até aqui. As pessoas acham que é simples, né? Não é simples, né? Você tem que batalhar pra chegar até aqui. Eu tô nessa vida já faz 20 anos. Eu comecei a treinar Meus 18, meus 19 anos. Mais ou menos meados de 98 pra 99. É... Esse ano foi um ano muito difícil na minha vida. Foi um ano que meu pai começou a adoecer. Eu tinha 18 anos. E ele ficou doente durante um ano inteiro, né? Entre idas e vindas de hospital e tal. Infelizmente, no final do ano de 98, ele acabou falecendo. E foi onde começou a tomar um rumo a minha vida aí. De academia. Que é onde meu irmão mais novo, né? O Júlio. Entrou na academia pra fazer jiu-jitsu, musculação. Né? Porque em casa tava um clima um pouco ruim, né? A gente chegava do serviço e... E o clima tava um pouco ruim. Meu irmão começou a ir pra academia de noite. Treinar jiu, fazer musculação. Depois de uns 4, 5 meses, meu irmão começou a ficar forte e tal. E a família toda, porra, meu irmão chama Júlio, né? A gente chama de Ju. Pô, o Ju tá ficando maior que o Fábio, né? Porque eu sou o meu irmão mais velho. E aí eu falei, caramba, né? Meu irmão mais novo, ficando mais forte e tal. Aí cheguei nele e falei, Ju, me leva aí pra academia, né? Quero saber o que você tá fazendo, né? E aí ele foi e me levou pra academia. A academia era a Academia Náutis, né? Lá em Santo André. É uma academia muito quem é do bodybuilder das antigas conhece. Dali saíram grandes celeiros do bodybuilder, né? Quando eu treinei lá pra treinar, tinha Paulo Lima, Edson Prado, Júlio Balestrin, Adolfo Costa. Era uma academia de maromba mesmo, de atleta. A grande maioria que treinava lá, treinava pra competir. E foi onde meu irmão me levou. Quando eu cheguei lá, eu entrei, aquele ambiente, né? O ambiente hostil, né, cara? Entende? A galera treinando pesado mesmo. E aquilo ali pra mim soou como uma sinfonia pra mim. Eu falei, puta, é isso que eu quero. Assim, foi amor à primeira vista. Realmente, eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu comecei, na época, a treinar a Gil. Eu treinava Jiu-Jitsu e treinava a musculação. Então eu fazia a Gil, depois do Gil fazia a musculação. E o tempo foi passando, foi passando. Eu acabei tendendo mais pra musculação. Comecei a gostar mais mesmo da musculação, querer levar mais a sério. E aí comecei a treinar a musculação mais a sério mesmo. Uma coisa que a galera pergunta, né? Assim, eu comecei a competir depois de velho, né? Por quê? Apesar de eu entrar numa academia que tinha muitos atletas, eu fui muito consciente na época de pensar o seguinte. Eu sempre trabalhei na minha vida toda. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos na Colgate Paulinho, que é uma empresa multinacional. Eu fiz torneireia mecânica no Senai. Então quando eu comecei a praticar musculação, eu pensei, isso aqui é um hobby ou isso aqui é a minha profissão? Logo eu vi, quem que me dá o dinheiro? Quem pagava minhas contas? Era aquilo que eu trabalhava, das 8 às 5, numa empresa. Então a musculação era um hobby. Então eu sempre foquei no meu trabalho, né? Porque era o que pagava minhas contas. Então eu tinha consciência disso. Na época eu não tinha como viver do esporte. Então aquilo pra mim era um hobby. Então sempre, nunca deixei de trabalhar, né? De estudar pra poder ter dinheiro pra investir no meu corpo. É uma coisa que as pessoas um pouco distoam hoje, né? Você tem que prestar atenção. O que é o hobby e o que é a sua profissão? Às vezes você deixa o seu hobby ser a coisa mais importante na sua vida e você acaba não tendo recursos pra investir no que você quer. Então eu sempre trabalhei pra poder investir no meu corpo, pra poder ter as coisas que eu quero, né? Então eu não pensei em competir. Eu falei, pô, não vou competir porque isso aqui pra mim é um hobby. Eu amava fazer musculação. Eu queria ter o shape dos caras que competiam, mas eu sabia que naquela época eu não podia, né? Eu tinha que dar prioridade no meu trabalho pra poder pagar minhas contas justamente porque eu também não tinha mais meu pai, né? Então eu tinha que trabalhar pra poder pagar as coisas. Então hoje a galera confunde um pouco. A galera fala assim, ah cara, eu vou ser atleta. Larga tudo, não quer fazer mais nada e acha que vai virar atleta da noite pro dia, que vai ter patrocínio, que vai ganhar dinheiro. Não se iludam. É muito difícil, né? Se você pegar hoje no Brasil, dá pra contar nos dedos de uma mão os atletas que realmente vivem do esporte, né? Que realmente ganham dinheiro com o esporte. Então primeiro o que eu falo pra vocês? Estudem, trabalhem, né? Tenha um plano B. Pra caso não der certo lá na frente, você ter estudado, você ter um trabalho. E mesmo que você seja um atleta, sempre é bom, cara, investe numa profissão, investe num curso, procure estudar, procure trabalhar. Tenha uma fonte confiável de renda e aí sim, aos poucos, você vai fazendo essa transição. Quando você conseguir um patrocínio bacana, quando você tiver condições, aí você deixa o que você tá fazendo e realmente vive pro esporte. Música O que é isso? Junto com grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades Quando você chega num patamar que você representa a marca líder No segmento de suplementação Você tem que dar exemplo, ser o exemplo Então é treino árduo todos os dias O ano que minha mãe faleceu foi o ano que eu fui mandado embora Meu primeiro emprego de uma empresa que eu estava há 15 anos Minha mãe faleceu, logo em seguida fui mandado embora E foi um ano que meu chão se abriu Eu não tinha mais pai, não tinha mãe, estava sem emprego Era meu primeiro emprego na vida, trabalhei 15 anos E realmente foi onde eu fiquei um pouco sem chão Não sabia o que fazer É muito difícil, eu costumei trabalhar desde cedo Desde os 12 anos trabalhando Você perder o emprego, perder a mãe, você fica totalmente perdido Mas aí é graças a Deus, onde Deus aparece na nossa vida E enviar pessoas, enviar anjos na nossa vida Que são pessoas que me ajudaram muito pra chegar onde eu cheguei Eu não cheguei aqui sozinho Eu acho que Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida E uma pessoa que eu tenho que agradecer muito Até me emociona um pouco Uma pessoa que me ajudou muito na minha vida É O meu amigo Rodolfo O Rodolfo da SNC O cara que quando eu perdi meu emprego E perdi minha mãe, o cara que estava do meu lado O cara que me ajudou muito E que estava sempre do meu lado, o Rodolfo Mudou minha vida a partir daquilo Ele me chamou pra trabalhar Ele estava abrindo uma loja de suplemento E ele falou Não, Fábio, vamos trabalhar com a gente Você sempre treinou Você sempre tomou suplemento Você que ensinou a gente a tomar suplemento Então, bora, vamos trabalhar com a gente Vamos mudar essa profissão sua aí Vamos fazer o que você gosta Foi onde eu tinha sido mandado embora De torneio mecânico E comecei a trabalhar na loja de suplemento Que era o que eu gostava, realmente Eu já estava há muitos anos treinando, suplementando E foi uma grande mudança na minha vida E o Rodolfo me ajudou muito Eu posso dizer que ele foi até meu primeiro patrocinador Porque ele sempre acreditou em mim Além do emprego Tudo que eu precisava De suplemento Tudo, tudo ele me dava E aí fui trabalhar com ele A gente ficou trabalhando durante alguns anos E aí foi onde eu falei Pô, cara, se eu vou mudar de ramo Se eu vou mudar de profissão Eu preciso estudar Eu não quero só ser um vendedor de suplemento Eu quero entender do que eu estou fazendo E foi onde eu resolvi fazer nutrição Aí quando eu trabalho no suplemento Eu falei, não, eu vou estudar Que eu quero me aprofissuar nisso Eu não quero só ser um vendedor de suplemento E aí eu comecei a estudar nutrição Foi onde também Me apoiou muito Tanto o Rodolfo quanto o Vitor Que eram os dois sócios Que são meus amigões mesmo E comecei a fazer a faculdade Trabalhando na loja Fazia a faculdade de manhã Saia da faculdade Ia pra loja Ficava até a tarde na loja E aí foi, cara Foi indo, foi indo Comecei a estudar E aí os caras falaram O Rodolfo sempre fala Vai competir, vai competir Você tem potencial Vai competir E ele sempre me ajudando Me ajudando E aí decidi competir, né Falei, não, acho que está na hora de eu competir Já que eu vou mudar de profissão Vou mudar de ramo Eu tenho que entrar de cabeça Então trabalhei no suplemento Comecei a fazer nutrição Falei, agora eu vou competir Eu queria entender da prática E da teoria, né Então na teoria eu aprendia na faculdade E a prática eu tinha que colocar ali Sendo um fisiculturista Competidor, né E aí fui, em 2014 Entrei no Paulista Fui campeão, graças a Deus Acima de 100 quilos E foi onde minha vida começou a mudar E aí comecei a mexer com o Instagram Não sabia A galera falou Faz um Instagram Fiz Instagram Comecei a postar foto de treino De academia e tal E a galera começou a curtir Meus seguidores começaram a aumentar Aumentar Do nada, assim Foi uma coisa sem pretensão nenhuma Postava fotinha ali na academia e tal E aí foi mais uma vez Onde eu falo Que Deus é maravilhoso E sempre coloca as pessoas certas Na minha vida Mais uma vez Colocou duas pessoas muito boas Que foi O Léo Stronda E o Felipe Franco Que eu conheci numa feira Eu era assim Meu Instagram ainda Devia ter uns 2, 3 mil seguidores E eu fui numa feira No Mike's Con Nutrition Conheci o Léo E foi pra tirar foto Lá no stand da Integral Médica Olha só Como que é a vida Eu fui Numa feira Como visitante Na Expo Nutrition E tinha o stand da Integral Médica E o Léo Stronda Tava lá Junto com as mulheres dele E a gente parou Pra tirar foto com ele Como visitante Peguei fila Como todo mundo pega hoje Lá pra tirar com os atletas Eu entrei na fila E quando eu fui Subir no stand Pra tirar foto com o Léo Ele falou Mano Você não vai subir aqui não Ele brincou Você não vai subir aqui não Você tá doido Olha o seu tamanho E eu parei Ele falou Pega aí E tal E foi muita gente boa comigo Caramba Primeira coisa Ele falou Caramba De onde você sai Você sai de dentro De uma caverna Ele falou pra mim Brincando Léo Você é grande pra caramba Por que você não tá Na misa De onde você é E a gente começou a conversar Peguei o contato dele E nessa mesma feira Eu conheci o Felipe Franco Também Eu tava vendo lá A fila gigantesca Pra tirar foto com o Felipe Franco E tal E aí ele olhou pra mim E falou Caralho Tá pequeno hein moleque Deu um sorriso Ele falou Pô cola lá na academia Pra bater um treino com a gente E depois fui lá Fazer um treino com ele Onde acabei gravando um vídeo com ele Com o Renan Da 4Fit Club Aí o Léo me chamou Pra fazer um vídeo com ele No canal dele E foi onde as coisas Começaram A começar pra mim A acontecer Mas foi assim Foi uma coisa despretensiosa Que foi acontecendo aos poucos Pessoas que apareceram na minha vida Que me ajudaram muito Que eu só tenho a agradecer E graças a Deus Hoje eu tô na Integral Médica Na empresa que eu parei Pra tirar foto lá Que eu peguei fila Hoje eu tô patrocinado Pra Integral Médica Então assim Pra mim é um conto de fada Você acontecer isso Um conto de fada demora um tempo para você aprender realmente a treinar, para você ter consciência corporal. Até hoje eu ainda tenho dificuldade para alguns treinos, realmente demora muito tempo para você aprender a treinar direito. E outra coisa mais difícil é a dieta. No começo você leva a dieta mais ou menos, apesar de ter no papel como era feito, você não acredita no poder da comida, da dieta. Você acha que aquilo é balela, você acha que deve ter um comprimidinho, alguma coisa mágica que vai fazer a diferença. E você começa a levar a dieta meio na mãe, sempre está querendo saber o que os bodybuilders tomam, o que faz, e o tempo vai passando, o tempo vai passando. Até que chega uma hora que você vai entender que a dieta, a alimentação é tudo na vida de um bodybuilder, onde realmente faz a diferença. Não vamos ser hipócritas e dizer que não existem recursos ergogênicos, outras coisas, existem. Porém, se a sua dieta, a sua alimentação não tiver 100%, nada vai fazer efeito, nada vai dar resultado. Então, quando você tomar consciência que a alimentação tem que estar 100%, com um treino bem elaborado, sabendo executar os exercícios, aí sim você vai aprender que é isso que faz a diferença. Então, depois de uns 4, 5 anos que eu realmente fui tomar toda essa consciência, entender o poder da alimentação e ver que não tem pílula mágica, não tem droga mágica, é realmente saber fazer tudo 100%. É treino 100%, dieta 100%, para você realmente chegar em um patamar, é um nível que você queira. Casal que treina junto, cresce junto. Ele é uma pessoa, nossa, muito íntegra, muito correta em tudo que ele faz, muito justa, seria a palavra correta, ele é muito justo com todos, muito humilde, que ele nunca se sentiu a mais do que ninguém, porque ele chegou onde ele chegou, porque ele é desse tamanho, pelo contrário, ele sempre valoriza todo mundo, e ele é muito brincalhão, muito carinhoso, isso eu gosto bastante nele, que assim, apesar desse, que todo mundo vê, né, tem gente que fala, nossa, mas ele tem cara de bravo e tal, e ele não é, ele é muito brincalhão, então assim, nossa relação fica muito, muito boa. Defeito? Ele é sem vergonha, ele é sem vergonha, porque hoje ele foi lá lavar a louça, só porque você estava aqui, Matheus, sem vergonha, ele odeia, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, isso aí ele não sabe fazer, coitado, mas tá bom. Fazer comida, realmente eu prefiro deixar pra mim essa parte, porque ele tentou fazer algumas vezes, não deu certo, não dá. independente disso, é assim, tem que bater muita palma, porque eu estou há muito menos tempo que ele no esporte, obviamente, uma pessoa que está há 20 anos nessa vida, fazendo dieta, treinando pesado, é assim, é admirável, sabe, eu tenho muita admiração por ele, a palavra que eu mais tenho é admiração. Bom galera do Integral TV, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostei um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha rotina aí, se você gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal da Integral TV, um canal que tem muito conteúdo, não só de treino, mas também tem os experts, se você quer um conteúdo mais científico, vai ter os nutricionistas, os médicos, os farmacêuticos, os professores de educação física, se você quer ver atleta treinando, tem também, tem as meninas, a time da Integral Médica, então assim, é um canal bem dinâmico, um canal que você, não só entretenimento, mas também informações, então se inscreve aí, dá seu like, deixa seu comentário aí, espero que tenha gostado, e acompanha aí, que eu vou estar em preparação, para o meu próximo campeonato, e vai estar tudo aqui registrado, no Integral TV, então acompanha aí, que eu vou mostrar para vocês, tudo da minha rotina, de preparação, de treino, de dieta tudo, valeu galera, grande abraço, tamo junto.